Música Olha, nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, diretamente aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para todo o Brasil. Quero deixar aqui um abraço para você que me acompanha. Esse programa é também uma produção aqui da Igreja Presbiteriana de Dourados. E hoje, gravando aqui o Mato Grosso do Sul em Foco para Todo o Brasil, pela TV Com Brasil. Quero agradecer a sua audiência onde você estiver. Hoje eu quero deixar um abraço para os nossos telespectadores do estado do Pará. E grande abraço a todos vocês. Temos alegria de comunicar aí a palavra de Deus e levar as mensagens aqui do Mato Grosso do Sul em Foco para Todo o Brasil. E hoje, especialmente, o nosso abraço aos nossos telespectadores lá do estado do Pará. E onde você estiver, nosso grande abraço, nosso especial abraço. Venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é uma região plana, uma região de muitas lavouras, muitas paisagens. Esses dias eu fiz uma viagem pelo Pantanal. Você sai de Bonito, na cabeceira do Pantanal, região linda. Percorre Bodoquena, Miranda. Saindo lá em Corumbá, na divisa do Brasil com a Bolívia. Que região linda! Muitas matas, muita preservação, muita natureza. Fizemos lá a estrada pantaneira. Está faltando chuva aqui na nossa região, mas Deus sabe quando manda. E quando Ele mandar, nós receberemos com muita alegria. A chuva é bênção do Senhor. Então, nossa gratidão e nosso convite a você para vir conhecer aqui o estado do Mato Grosso do Sul, uma região linda, maravilhosa, do nosso querido Brasil. E o Brasil, nós estamos a amar mais a nossa pátria brasileira. Onde você estiver, seja um brasileiro de raiz, um brasileiro que ame a sua pátria e quer ver o bem da sua pátria, a sua pátria a cada dia mais fortalecida. Precisamos de orar por isso, trabalhar por isso, orientar as nossas famílias para termos uma bela pátria, onde nossos filhos crescem cheios da graça e da misericórdia do nosso Deus. E olha, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a bem-aventurança, a alegria daqueles que habitam na casa do Senhor. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Tugura segue a administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Doura segue a administradora e corretora de seguros. Avenida Veimar Gonçalves Torres, 1770, no Centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422 6363. Hoje aqui no programa Mato Grosso do Sul, em foco, eu quero ler com você o salmo de número 84. Este salmo, que é um salmo dos filhos de Coré, fala saudades do templo. Maravilhoso esse salmo. Diz assim, Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele o manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem só nega os que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Esse salmo é maravilhoso aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, mas nos faz um convite muito especial para você ir à casa do Senhor, para você estar congregado, reunido. A palavra de Deus nos diz que Deus criou o mundo em seis dias. Em seis dias Ele fez o céu, a terra, o mar, e tudo o que nele há. E quando fala tudo o que nele há, se refere aos exércitos celestes, estrelas, sol, lua, astros, planetas, tudo. Todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, todos os peixes e animais marinhos dos mares e dos rios, Deus criou todas as coisas, as plantas, as árvores de todas as suas espécies, árvores frutíferas, árvores para outros objetivos. Deus criou todas as coisas e no sexto dia da criação Ele criou o homem, a coroa da criação, o ápice da criação. Nos criou a sua imagem e semelhança. você carrega o DNA do Criador, colocou em nós uma alma imortal. Eclesiastes fala da vida debaixo do sol, como é dura a vida debaixo do sol. E Salomão chega e dizia, é vaidade de vaidade, tudo é vaidade, aqui debaixo do sol, tudo é vaidade. As pessoas que enxergam a vida e contemplam a vida apenas debaixo do sol, como muitas pessoas acham que tudo que Deus reservou para nós é isto aqui debaixo do sol, vive uma vaidade, vaidade é aquela fumaça que dissipa logo, vive uma vaidade. Quem não enxerga a vida além do sol, tem muita dificuldade de viver neste mundo que Deus criou para a sua própria glória, para o louvor da sua glória. Então, não enxerga a vida apenas debaixo do sol, enxerga além do sol, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mas em seis dias, Deus criou todas as coisas e nos criou. A coroa da criação, o homem, a raça humana, criou a sua imagem e semelhança. É por isso que o seu coração tem sede de Deus. É por isso que você tem anseio por adorar a Deus. E quem não tem o discernimento que deve adorar a Deus, adora alguma outra coisa. É religioso ao seu jeito. Todo homem, toda raça humana, todo ser humano é religioso, porque Deus colocou em nós uma alma imortal para pensar na vida além do sol, não apenas a vida aqui debaixo do sol, a vaidade da vida aqui debaixo do sol. Tudo é vaidade, diz o pregador. Mas em seis dias, Deus criou todas essas coisas. Você precisa enxergar a vida além do sol. No sétimo dia, Ele descansou do seu labor, da sua obra. Por isso que Deus estabeleceu para nós. Organize a sua vida, sim. Deus estabeleceu para nós seis dias para o trabalho e um dia para o descanso. Toda semana, nós temos seis dias para trabalhar, para elaborar todos os nossos serviços cotidianos, seja ele qual for, você tem seis dias para trabalhar. A própria lei trabalhista do nosso país preserva isto. É um princípio estabelecido por Deus lá na criação e há uma necessidade nossa de descansar toda semana, pelo menos um dia. E por isso que Deus estabeleceu um dia para o descanso. Se você está trabalhando de segunda a segunda, você vai se matar. E você está em desobediência ao Criador. É por isso que tem tanta gente estressada na nossa sociedade. a falta da guarda do dia do Senhor, da preservação desses princípios da criação de Deus, depois preservada nos mandamentos, dez mandamentos lá em Moisés, o quarto mandamento, faz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás, farás toda a obra, toda a obra, inclusive o lazer, que é tão comum nos demais dias da semana, não é apropriado para o dia do Senhor, é o dia do descanso, mas é para descansarmos o nosso coração em Deus, para congregarmos com os nossos irmãos, para a adoração do nome do nosso Deus. Quanta gente estressada hoje na nossa sociedade porque não preserva esses princípios da criação, seis dias para você trabalhar um dia para o descanso. o descanso é justo para aquele que trabalhou seis dias, esse mandamento tanto fala do trabalho quanto fala do descanso. Você descansar sem ter trabalhado não condiz com o mandamento de Deus. Você trabalhar direto sem descansar um dia não condiz com o mandamento de Deus e a razão porque a vida às vezes é desorganizada. Então, um dia é para nós voltarmos exclusivamente para o Senhor o nosso coração, descansarmos nele, reunirmos com o povo de Deus para ouvir a palavra de Deus. E esse salmo é um reflexo dessa realidade, deste mandamento do Senhor. O salmista diz quão amáveis o Senhor são os teus tabernáculos, mas ninguém fica lá de segunda a segunda. Tem um dia do Senhor que é exclusivamente para estarmos ali. Eu acho a coisa mais linda no domingo de manhã, nove horas da manhã, é a escola dominical na nossa igreja aqui em Dourados, nove horas da manhã, as famílias se dirigindo, idosos, adultos, jovens, adolescentes, juniores, crianças, pais com os filhos no colo, chegando ali para a escola dominical, chegando ali para as atividades da casa do Senhor, nos dias do Senhor, com este sentimento no coração como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, é como dizer assim, eu estou trabalhando aqui durante a semana, no meu cotidiano, a minha vida está na presença do Senhor, eu não sou uma pessoa que teme ao Senhor só no domingo, no dia do Senhor, não, eu temo ao Senhor todos os dias e eu estou ansioso que chegue logo o dia do Senhor para eu reunir na tua casa, como amáveis são os teus tabernáculos, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, eu não sei se você aguarda o dia do Senhor assim, mas deveria, como um adorador do nome do Senhor aguardar com grande expectativa este dia, quando veio a pandemia, as famílias às vezes foram para o isolamento, algumas não voltaram à casa do Senhor, será que não estão sentindo falta da casa do Senhor, estão dispersos ou distraídos, até quando você vai ficar disperso sem cumprir os mandamentos da lei do Senhor e sem amar o Senhor de todo o seu coração, como amáveis são os teus, quem ama o Senhor tem prazer em estar na casa do Senhor, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma exulta, desfalece pelos átrios do Senhor, olha, o Pardal encontrou casa, a Andorinha encontrou ninhos para si, onde possa acolher os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu, até aqui o salmista está falando da alegria, da disposição de alma, de estar na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, no dia do Senhor para a adoração do nome do Senhor, eu tenho conversado com muitos colegas que tem estado preocupado com o povo dispersou, distraiu e estão com dificuldade de retornar à casa do Senhor, mesmo quando estamos sem grandes problemas, que a pandemia não está afrontando tão diretamente a sua família, se você está bem, não está com nenhum sintoma que possa suspeitar aí da Covid, do Omicron, ou de qualquer outra gripe, H3N2, qualquer resfriado, não tem porquê você não estar na casa do Senhor nosso Deus, ali é o lugar onde congrega aqueles que adoram o nome do Senhor, aqueles que foram salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, aqueles que são congregados pelo Espírito Santo para a adoração do nome do nosso Deus, aqueles que têm prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus, no culto a Deus, que como salmista pode dizer quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, eu tenho ansiedade, eu tenho anseio de estar na tua casa, eu tenho desejo de estar na tua casa, se você não tem esse desejo, deixa eu te dar um conselho, ore a Deus, é o Espírito Santo de Deus que coloca santos desejos no nosso coração, se deixarmos só para os desejos da nossa carne, via de regra são desejos pecaminosos, que vão nos afastar do Senhor, vão nos distanciar do nosso Deus, peça ao Espírito Santo para colocar desejo santo no seu coração, um deles o desejo de estar na casa do Senhor, o desejo de ter uma frequência assídua à sua igreja, onde você estiver aí agora me acompanhando, me ouvindo, é aí na sua igreja que você deve estar juntamente com a família da fé, com o povo de Deus para adorar o nome do Senhor, a minha alma suspira e desfalece, pelos atos do Senhor, ora, eu quero saber que você juntou a sua família e foi para a igreja neste domingo, Deus abençoe você, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo, A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários número 784 em Dourados, mais informações 3422 7507. Nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco para todo o Brasil. Obrigado pela sua companhia, onde você estiver. Hoje eu quero mandar aqui um abraço aos nossos telespectadores do Estado de São Paulo. Na cidade de Campinas, nós temos vários telespectadores ali, pessoas que acompanham o nosso programa na região ali de Campinas até Santa Gertrudes, Rio Claro. Nosso abraço a todos que acompanham aqui o nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida e abraço a você em todo o país onde você estiver agora nos acompanhando. Hoje nós estamos falando da bem-aventurança daqueles que habitam na casa do Senhor. O versículo 4 fala assim, Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. não tem coisa melhor do que viver uma vida de adoração a Deus. Tanto no domingo, quando nós nos reunimos na casa do Senhor para o culto, para a adoração do nosso Deus, a nossa adoração coletiva, quanto no dia a dia. Louvam-te perpetuamente. A ideia aqui é uma adoração, uma devoção a Deus que não é interrompida. terminou o culto na igreja, o culto tem que continuar na vida, na casa, na família, para não acontecer aquilo que alguns falam, meu pai, minha mãe, é muito crente lá na igreja, mas não é em casa. Olha, você tem que temer ao Senhor onde você estiver. Você é uma adoradora onde você estiver. Lá na casa do Senhor, quando nós nos reunimos, esta bem-aventurança, a bem-aventurança é uma felicidade de alma daqueles que habitam na casa do Senhor e que louvam ao Senhor perpetuamente, constantemente, sem interrupção. Então ele fala assim, Senhor dos Exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó, ouve, ó Deus, escudo nosso, Senhor dos Exércitos, é aquele que está conosco todos os dias, Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor é graça, Ele é glória, nenhum bem Ele só nega aos que andam na sua presença, aos que andam retamente, ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem, feliz a mulher, quem te confia, eu quero convidar você a confiar no Senhor, coloque no Senhor Deus a sua confiança, se você está afastado da casa do Senhor, não há nenhum problema de saúde com você, você precisa de retornar à casa do Senhor, nosso Deus, olha a bem-aventurança daqueles que congregam para a adoração do nome do Senhor, daqueles que não se afastam da família da fé, não se afastam da casa do Senhor, quão amáveis são os tabernáculos do Senhor, que amam o Senhor, que ama congregar com o povo de Deus, vai ter aborrecimentos, vai, onde está o ser humano tem problemas, tem lutas, talvez faça, não, a minha igreja está enfrentando muita luta, toda a igreja militante, aqui nesta terra, na sua dinâmica, enfrenta muita luta, ela vence, ela luta contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, ela não tem vida mansa nesta terra, mas é ali que Deus derrama a sua bênção e a vida para sempre, talvez você esteja aí triste, com o seu coração desiludido, porque você afastou da presença do Senhor, perdeu esta bem-aventurança da alma, de estar congregado com o povo de Deus, de estar em adoração na casa do Senhor, cantando, adorando o Senhor, orando, ouvindo a sua palavra, ouvindo a pregação da palavra de Deus, olha, onde você está, volte para a casa do Senhor, não fique aí te tumbeando, não fique aí tentando apresentar justificativas para não estar na presença do Senhor, porque um dia todos nós teremos que dar conta de nós no tribunal de Cristo e o que eu sempre falo com os membros da igreja é o seguinte, pondera a sua justificativa, a sua razão, a sua desculpa, porque se você não tiver coragem de apresentar essa justificativa diante do tribunal de Cristo, você não deve fazer dela uma justificativa para afastar da presença do Senhor, da casa do Senhor nosso Deus e muitas delas eu duvido que você teria coragem de apresentá-la no tribunal de Cristo, ah, eu não adorei o nome do Senhor porque tinha alguém lá que me aborrecia, alguém me contrariou, apresenta no tribunal de Cristo, se passar lá você pode dar sequência ao seu projeto, se não passar eu te aconselho de que revejam urgentemente a sua postura, a sua posição, porque maravilhoso mesmo é estar na casa do Senhor, o Senhor aplana os nossos caminhos, Ele faz caminho reto aos nossos pés, Ele faz do deserto árido um manancial de bênçãos cobre a primeira chuva, o Salmo 126 fala do neguebe, restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do neguebe, é uma terra árida que quando cai ali a chuvarada brotam as plantas, o Senhor pode fazer do seu coração árido um jardim, um manancial de bênçãos para a sua vida e para a vida de outros, então lembre que se você está afastado você deve retornar urgentemente a casa do Senhor, com amáveis são os teus tabernóculos bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor nosso Deus, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa aqui neste momento. Farmavida há 19 anos formulando medicamentos com qualidade a Farmavida manipula também fitoterápicos cosméticos com formulações rejuvenescedoras xampus hidratantes filtros solares tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e tem compromisso com o meio ambiente Farmavida rua Ilda Bergo Duarte número 296 no centro de Dourados mais informações 3422 2859 Farmavida a saúde em primeiro lugar estamos chegando aqui no final do programa Mato Grosso do Sul em foco diretamente aqui do Mato Grosso do Sul da cidade de Dourados para todo o Brasil muito obrigado pela sua companhia onde você estiver e hoje nós estamos falando da bem-aventurança daqueles que habitam na casa do Senhor louvam perpetuamente o nome do Senhor louvam o Senhor aqui e louvarão para toda a eternidade nós vamos orar vamos falar com o nosso Deus Senhor nosso Deus eu oro agora por aqueles que nos acompanham nos assistem peço que a tua graça que é melhor do que a vida esteja enchendo o coração desse nosso telespectador de alegria de graça de contentamento aqueles que afastaram da tua casa talvez por causa da pandemia não voltaram ainda pedimos que o Senhor toque no coração deles o desejo desperta no coração deles este santo desejo de estar na tua casa para a adoração do teu santo nome oramos pela sua casa oramos pela sua família oramos pela sua fé que o Senhor mantenha o seu coração firme inabalável oramos no nome de Jesus o teu filho amado nosso Redentor amém olha muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul e forte continuem na programação da TV com o Brasil Mato Grosso do Sul para o mundo agitado esquecer cada dia tua vida viver nossa vida vem pois transformar refrigério não vai nos dar e agora com outros irmãos Mato Grosso do Sul